Para o seu eleitor daqui do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai, de toda a América do Sul, como é que o senhor se dirige a ele? Como é que está pedindo voto? Bom, em primeiro lugar, eu tenho muita dificuldade de pedir voto. Eu já tive em vários lugares a convite para fazer palestras. Principalmente, eu estou entrando nas universidades. O que é contra? Vou lhe contar a semana retrasada. Eu estive em Pinhal, cidade paulista, em Ribeirão Preto. Fui convidado para palestras nas universidades e na Associação Comercial de Rio Preto, com a presença de todos os promotores que estavam lá, porque eles derrubaram e prenderam a prefeita, que é acusada de corrupção, a prefeita de Ribeirão. Estavam todos lá. Alguns foram meus alunos. O que eu tive também, além de magistrado, eu sempre fui professor, professor universitário, professor de pós-graduação e de curso normal. E de preparação para ingresso à magistratura. Eu integrei o conselho diretivo da Escola Paulista da Magistratura, onde eu levei a língua italiana. Especialmente para os juízes da área penal e processual. Fizemos lá a língua italiana. Bom, mas o que acontece nesses lugares onde eu vou dar palestra? Eu dou o tema. Nesses dois lugares, um deles eu fui falar sobre Operação Mãos Limpas da Itália e Lava Jato. Fazer os paralelos e tudo. O que aconteceu? Eu fiz as duas palestras, aí o pessoal, você não vai falar que você é candidato? Eu falei, eu não tenho cara. Se alguém quiser dizer, que fale. Então, e foi dito, tá? Sou candidato? Alguém diga, alguém fale. Me permitam você. Você está aqui. Tem aí as redes sociais, meu pessoal que informa. Tem um trabalho que eu fiz. Sou candidato, mas esse pedir voto é uma coisa que está muito marcada pelo clientelismo, pela corrupção. Eu sinto dificuldade. É lógico que alguém com mais intimidade fala, eu sou candidato, vota em mim e tal. Pessoas que, mas um desconhecido que eu nunca vi, não sei o nome, dá para eu chegar e falar, vota em mim. Eu tenho dificuldade, eu sou retraído. Já fui advertido disso. Falar, magistrado, você já foi. Agora, você precisa descer do Olimpo, o magistrado, o parcial e tal. Você fala mais, mas é um ambiente um pouco deteriorado. Onde, bom, tenho dificuldade em pedir votos. Na Argentina, eu já dei palestras lá, tem grupos lá, tem professores lá que eu me relaciono e que sabem que eu sou candidato. Se eles me ajudarem, é muito bom.